Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Projcar Brasil. Bom se tu não é inscrito no canal ainda? Inscreve lá, gurisão. Então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever não paga nada, e dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos aí ó, a continuar mexendo nas lasanhas. Então galera, hoje seguimos aqui na saga do Verona, Verona do leilão, que saiu baratinho, foi arrematado por 850 reais. Tá bom de andar, Kiki? Tá bom de andar, Kiki? Ah, então no último vídeo aí fizemos a troca da embreagem, ficou boa a embreagem agora, pequeno chefe? Não patina mais. Bom, ainda falta fazer a suspensão né? Já encomendei 4 amortecedores pra ele. Tá bom pro cara dormir. Vamos botar o embuchamento, tudo que tá pulando, que nem pipoca esse carro né? Ah não, dá pra não. Bom, mas o vídeo de hoje, a gente vai seguir dando um trato nesse carro né? Dentro dele. Porque a gente não chegou na parte inteira dele ainda né? Então galera, eu nem sei o que que tem embaixo dessas capas horrorosas aí né? Vai precisar da ajuda do nosso amigo Davi aqui hein, o que que é? Aí vai ter que chegar junto aí. Vamos puxar, vamos puxar pra ver. Vamos tirar tudo aí, vamos tirar. Ah cara, eu tô curioso pra ver como é que tá esses bancos. E aí tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Vê esse lado aí, como é que tá? Puxa por cima. Tá. Tá louco. Olha isso. Puxa pra abrir. Não, olha aqui a sujeirada tem aqui ó. Aqui ó, caixa de paleta. Ih, aqui ó. Não, e ficou a parte de baixo do forro da capa. Mas olha esse forro tá aí. A capa se desmanchou em cima do banco. Pegaram pacalate. Ai, de paridade. Olha como tem tapete aqui ó, chega a ter dois tapetes ó. Aqui ó, ferro do macaco. Check que esse macaco não é dele esse ferro aqui hein. Não. Ai de fuca. Mas é ó, de pedaço que o tapete tem aqui, olha aqui. Já saiu três tapetes aqui ó. Quatro. Cinco tapetes ó. Cinco tapetes aqui na parte de trás. O espelho ó, que caiu. Do para-brisa ó. Do para-brisa terminou de trincar ó. E esse aí também tá feio. Pá Davi, que é a missão hein. Que é a missãozinha pro Davi hein, que é. Pra ele não é nada. Minha barbada pra ele. Pegar uma sarda. Pegar uma sarda. Tá, mas vamos. Cheio de coceira de que que é dessa ****. Tá com coceira aqui. Vamos tirar fora esses bancos depois. Vamos lavar de jato aí pelo menos né. Olha aqui o traseiro ó. Tem até uma paleta ali, mas isso aqui tá seco já. Tem um tapetinho de banheiro ó. Tá precisando de tapete do teu banheiro lá aqui. Ó, olha aí ó. Tô precisando de andar. Olha aqui ó. Tchê, o traseiro tá bom. Tem que lavar isso. O traseiro tá bem bom. E aqui na parte de trás, olha o que tem aqui ó. Olha aqui ó. Olha a caixinha aqui. Eu sou de home teacher. Olha aqui aqui. Olha aqui ó gambiarra. Não, 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 não. Tem um brake light aqui ó. Vamos tirar aqui o tapete dianteiro também. Tem que o carpeto tá bonito. O banco tirando essas sujeira aqui até que ele vai ficar mais ou menos. Com a chave de impacto não tem parafuso que não sai né. Ah, não tem. Esses parafusos ferrojados aí não é fácil tirar. Que loucura cara. Mas ele tá no segundo aqui. Tá isso da frente ou pela frente ali ó. Não, tá no terceiro cara. Não, tá muito apertado cara, tá louco. Vê se regula ali pra trás. Tá trancado. Bom, agora a rocha vai sair o banco de carona aí. Tá solto. Vem aí ó. Novo. Novo. Bom, agora aqui dá pra ter mais uma ideia do problema que a gente vai enfrentar nesse carro. Esse carro tá até bom. Tá até bom. Não, mas aí tem que enfrentar aí ou aí. Vai ter que marretear ela. Vai ter que marretear não tem outra coisa. Bom, depois já vamos tirar a carpeta, vamos tirar tudo pra ver como é que tá esse suje, ver como é que tá a coisa por baixo. Tá? Basta que fizeram a bomba agora dentro lá. Esse lado eu não sei se vai tá tão zero a sujeira. Esse banco tá faltando o parafuso, tá muito solto. Pera aí, ó. Deixa eu ver. Vai. Toma. Pera aí, puxa aí que eu vou empurrar com os dois. Não vai. Não vai. Aqueceu aqui embaixo? Comeu? Pio, aqui tem uma barata aqui. Valeu. Vamos ver se a gente não desengripa o trilho aqui com esse desengripante. Hein? Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, ó. Ó, aqui ó. Agora sim, ó. Agora destravei o branco. Mas não ajuda muito, Kiki. Não, só ajuda. E aí vamos deixar trabalhar resto. Olha aqui onde o parafuso fica num péssimo lugar, ó. É mais fácil botar pra trás que livra isso. Aqui ó, vou botar pra trás. Entendeu? Pra te pegar com a chave. Aí ó, pronto. Aí ó, aí pega bem na reta a chave. Bem na reta a chave. Não, não. Se tiver que soltar, vai soltar agora. Se não, não solta mais. Se não, só cortando, não sai. Eu acho que estragou o parafuso. O que que é a posição, hein? Não, não é a posição. O de um desengripante ali, ó. Trabalhou. Bom, vamos soltar esse da frente aqui agora. Da frente, esse lado já tá sem. Só o de carro. Ah, olha aí, ó. Soltou. Tá fora. Tá fora o banco do motorista. Tchau, tem que ir com o carpete, pelo menos, tá bom. O carpete dele não é ruim. O suporte do banco tá quebrado, né? Tem que soldar isso aí depois. Bom, então tiramos aí os bancos dianteiros. Agora vamos tirar os traseiros, galera. Olha aí, o banco tá todo desmanchado aqui, ó. Que loucura. Que loucura. Não, olha lá pra te ver, ó. A espuma que desmanchou. Olha pra te ver no banco lá. Esse aqui? É, tá faltando a espuma dele, ó. A espuma dele desmanchou, tá aí, ó. Olha lá, olha lá os pedaços faltando. Ou tem algum rato roendo, sei lá. Era rato aí, olha aqui, ó. Tem que ter trazido um display e botar ali nesse carro. Bem, ai, rato. Olha aqui o ninho de rato, ó. Barbaridade. Tem que ser abraçado com o rato aí. Tá, eu vou te dizer o encosto, tá solto aqui. É, o encosto tá solto. Desse lado tá solto. O que que segura desse lado aí, ó. Vê o que que tá segurando. É só puxar pra cima, ó, acho, de repente. Esse banco deve ser enfiado. É, deve ser só enfiado, né? É só puxar pra cima. Puxa pra cima. Aí. No meio também. Vai lá. Tá. Não. Ok, aqui tem mais uma caixinha pro teu home teacher. Saiu o brafuso aí? Não. Tá, então agora soltou o banco. Eu acho. Ué. Agora saiu. Daí. Garrafa d'água, tio. Não, 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 não baixa água, não baixa nada. Deu pra ver de mão de água. Ah, olha aí. Frauda. Vê essas luvas, né? Boa, olha aí que a luva aqui. Tu gosta de luva? Não, isso aqui não. Tem uma camiseta desmanchada aí. Tá, uma coisa que tá me chamando a atenção. Não tem podre. Não tem podre. Nada. Não tem podre nem aí, cara. Ah, não acredito, cara. Tieta, íntegro o carro, cara. Olha isso. Vamos desligar isso aqui, essa caixa de home títrio aí. Ligaram onde liga os alto-falantes original do carro. Ok, leva e botar no teu somzinho lá. Bom, vamos seguir agora então, tirando o carpete fora. Vamos pela toda a interior do Verona, mecânico-chefe. Olha aí, que sujeirada aí. Meu Deus. Vou passar o aspirador agora aí. Tá. Olha aqui. Vou ter que raspar. Meu Deus. Tem que puxar com o aspirador aqui, olha lá. Olha aqui, olha aqui. Os ratos carregaram coisa pra cá. De rato. Meu Deus. Olha aqui a sujeirada. Bota tudo fora, tudo fora. Tudo fora, tudo lixo. Tem a mangueira aqui, ó. É isso, essa mangueira vem aqui. Não, deixa a mangueira aí. O que é a sujeirada? Não, não. É verdade. E nós andava em faceira dele. Não, velho, andava em faceira dele. Bom, então agora tiramos os bancos aí, os acabamentos, console. O que vamos fazer, mecânico-chefe? Vamos limpar a quarenta. Vamos aspirar pra depois tirar o carpete. Sim, nós vamos fazer toda essa sujeira aí, ó. Não limpada pra não ficar... Mano, olha como tá sujeira, né, caro? Tá, tá louco. Sim, mas não, fica muito forte, não sabe? Então partiu agora dar uma aspirada no carpete antes de tirar do carro aí, galera. Só pra hora que a gente levantar, não sai a sujeira na gente, né? Pode jogar que vai sair um ato de leitura daqui a pouco. Vai, vai, vai. Não, e não põe nem certo isso aí. Pegar um saco e catar isso aí, não tem... Pá! Tem que jogar um saco. Que isso, cara? Meu Deus. Pega, tem que ser uma vassoura, ó. Você joga e vai ter um ato de sair correndo aqui, hein? Não, não. Começa. Esse é o rato preencheu, nossa. Os espaços do carro aí, ó. Mas aqui não eram ratos, olha. Vamos puxar o carpete fora, então? Sim, tem que tirar ele fora. Agora vai minha surpresa, hein? Ah, olha ali, ó. Pera aí, olha aí, olha aí, você pode. Que poeira. Meu Deus. Tá lá na frente, ele não tá preso. Olha lá na frente, eu EXitei. Vamos lá. Uuuuh! Ouuh! hahaha 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 Essa ele pesa a raiz, hein? De vassoura e pá, hein, que? Tá, mano, não tem como fazer nenhum, cara. Bom, então agora aí, tiramos tudo já da parte de dentro. Vamos começar agora a dar um trato no assoleo, meu carinho chefe. Como é que tem água aí? Galera, até o assoleo não tá feio, né? O que tem demais aqui é um quebrado, ó. Não tá nem podre, é quebrado esse assoalho. Talvez por essa colisão que o carro sofreu aqui, né, galera? Isso aqui é... a pior parte desse carro é a colisão que ele sofreu aqui, né? Porque entortou tudo. Aqui vai dar um trabalhão, galera. E aí 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 Vamos dar uma lavada no piso agora, galera, porque saiu muito, mas muito barro, olha isso. Isso é só da parte de dentro do carro, né? Fora que a gente já tirou da parte de baixo do cofre. Embarrou toda a garagem aqui, hein? Bom, depois de muito lavar, tá aí o asso óleo do Verona limpo, mecânico-chefe. Tá bonito, né, cara? Agora saiu aquele fedorão. Fedor de rato. Cara, que pena ter aquele conserto. Olha o jeito que foi feito a caixa. Tá cheio de massa. Só tiraram massa ali, né? Hein? Olha aqui. Tiraram massa de qualquer jeito aí, né? Ah, isso aqui não foi nem feito por chambão mesmo. Um cara que nem entendeu um pouquinho, não fala, trouxe isso aqui, cara. Ah, barbaridade, cara. Se nós descobríssemos o Verona aí, nós ia cortar um pedaço aqui. Botar ali, pronto. Ah. Vai ter que ser, eu acho. Vai. Descobriu o Verona por aí, tiraram os carros aí. Tia, mas olha como tá inteiro o carro, cara. Tá inteiro, 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 inteiro. Bom, então com o assoalho do Verona limpo, vamos encerrando o dia por aqui, mecânico-chefe. Como é que continuamos na saga? Bom dia, galera. Estão começando mais um dia por aqui. Então hoje nossa missão aqui, ó, é dar um trato nos carpetes, nas partes internas aqui, né? E nos bancos do Verona. Ih, só pra variar, ó, a mecânico-chefe ainda não apareceu hoje, galera. Acho que a mecânico-chefe dormiu até mais tarde. Mas é isso aí. Bora começar a dar um trato. Olha o estado que tá esse carpet. Olha aí, galera. O que tem de barro vermelho aí. Bora trabalhar aí. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.